Salve, salve! Aqui é o Marco, estou trazendo mais um vídeo do Jogo em Pine Puzzles. E eu estou prestes a chegar na Cidadela nível 23. Falta apenas 18, 17 segundos. Quero mostrar aqui em primeira mão, chegando no nível 23 e podendo criar mais uma nova construção para vocês. Vamos lá, falta um segundo. Aí, nova construção avançada desbloqueada. Novas construções avançadas desbloqueadas. Agora você poderá construir o laboratório alquímico. Então, vamos pegar aqui uma fundição. Eu tenho três fundições. Já eu converti uma das fundições na caserna. Agora eu vou converter mais uma. Não precisamos tanto de fundições assim. Então, laboratório alquímico. Você não tem ferro suficiente. Deixa eu ver. Eu preciso de dois 367 de ferro. E eu não tenho tudo isso de ferro. Então, não vou conseguir chegar agora no meu laboratório alquímico. Laboratório alquímico permite que você transmute itens de batalha, itens de criação e materiais de ascensão. Então, possivelmente, vamos poder transformar um material em outro. Vai ser muito bom. Aproveitando também, nós vamos poder... Deixa eu ver aqui. Transformar depósito de ferro em depósito de ferro avançado. A gente só podia ter um. Só um que a gente poderia ter. Agora, a gente vai poder transformar mais um. Possivelmente, também aqui, ó. Mina de ferro avançado. A gente vai poder criar mais uma. Então, vai... Dá pra ter mais construções aí... Avançado. E... Que pena que eu não vou poder criar o laboratório alquímico agora. Mostrar pra vocês em primeira mão... Como que funciona, ó. Eu não tenho ferro suficiente. Vai demorar um pouco pra mim ter essa quantidade de ferro... Pra transformar. Bom, aproveitando... Eu também quero mostrar pra vocês... Que eu finalmente consegui aqui... Um herói cinco estrelas amarelo. Aqui, ó. O John. E eu tô... No penúltimo nível dele. Já... Consegui também... O especial dele deixar no nível oito. Então, eu tô gastando heróis de qualquer cor aqui pra evoluí-lo. Não preciso mais me preocupar em deixar só heróis... Usar só heróis amarelos. Porque eu já tô no máximo aqui, ó. Na habilidade oito. Da habilidade especial dele. E... Logo, logo... Eu vou passar ele pro... Pro último... Nível, né. Ó. Já tô no nível cinquenta. E... Em primeira mão... Assim que eu conseguir... Ter ouro suficiente... Eu quero... Transformar aqui... Criar um laboratório alquímico... Pra gente ver como que ele funciona. E depois... Chegar na cidadela... Nível vinte e cinco... Pra conseguir aqui a academia de heróis. Deixa eu ver se eu... Eu não consigo ainda atualizar, ó. Eles... O máximo da cidadela é nível vinte e três. Logo, logo... Eles vão liberar... Pra gente poder... Avançar mais a cidadela. Por enquanto... O nível vinte e três... É o máximo da cidadela. Bom, pessoal... É... Quem gostou aqui do vídeo... Deixa ali um joinha... É... Assine o canal... Marque o sininho... Sempre que eu postar um vídeo novo... Você vai ser avisado... Eu fiquei um tempo sem postar... Mas eu quero voltar a estar postando sempre... Coisas... Interessantes... E... Mostrar pra vocês... O laboratório alquímico... Ver como que ele funciona. Assim que... Eu tiver ouro suficiente... Ouro não, desculpa... Ferro suficiente... Eu vou... Gravar um novo vídeo. Bom... O... O vídeo é esse... Um abraço a todos... Bom jogo... Fui!